Alô meu povo, alô Brasil, aqui quem fala é o seu José com mais um vídeo Pra quem não me conhece, meu nome é Pimpoca dos Cartões Já há dois anos já, quase três anos já desse moito de cartão E empréstimo, conta digital e tudo mais, hein? Pessoal, vou dizer a você, viu? Essas conta digitais tá complicado de não usar, viu? Tá? Principalmente, todas elas aí, viu? A que eu não vejo dar erro é o Banco Inter É o melhor que tá tendo digital, viu? Pra quem quer movimentar quando digital, o Banco Inter, por quê? N26 É, Carminha, Carme Steffi, vixe, rapaz Botar dinheiro ali a barril, nenhum Relato de bloquê de conto também, né? N26, tá complicado, pessoal Tenha cuidado, eu digo e digo o que eu tô dizendo Olha uma quantinha de você fazer movimentação Botar dinheiro de cinco mil acima Eu recomendo só o Banco Físico É Só o Banco Físico Banco Itaú Eu nunca tive, é, dor de cabeça com o Itaú Eu uso já, desde que eu uso o meu chicacão É o Itaú Nem que eu não decreto, mas eu uso ali Meus dias de botar lá É Porque é um banco seguro Se tiver alguma coisa, eu tenho aonde recorrer, né? Digital É o Banco Itaú É o melhor que tem, eu acho, na minha opinião, também Pessoal, vamos falar só de que hoje Do Nubank É, aqui Empréstimo Tá aparecendo pra algumas pessoas Apareceu pra mim aqui Cinco K Pessoal A primeira vez Apareceu três, né? Aí sumiu E hoje ele deu as caras de novo Empreno sabadaço É, pessoal Sabador Aqui no Nubank Na tela aí, ó Cinco K Aí de cinco K O cara Então não aumenta o limite Agora Empréstimo Né? Aí é barril, né? Veja também aqui Vou mostrar pra vocês aqui também Outro empréstimo também, ó É Pra você ver na tela Mercado pago É, pessoal Mercado pago aí, ó Na tela Cem mil e trinta e quatro reais Taxa de juros Ponto Nove ponto setenta e cinco Quebra na emenda, viu? Pegar empréstimo Com taxa cara, meu filho Aí eu fiz um vídeo de manhã Do PicPay Né? Vamos cedo Eu até apaguei o vídeo Porque o vídeo ficou bom não Aí tem um escrito Que comentou Porque eu mostrei o PicPay Aí o meu limite Desde o lagarto No PicPay Aí tem um escrito Que disse Ah Ponto É endividado Porque eu usei o limite Do cartão todo Ah, meu patrão E outras pessoas Que esquecem Que gostam do meu escoteiro E quem não gosta também Eu não faço cartão Para fazer coleção não Tem meu quadro de cartão ali Mas é porque é tudo cancelado E débito Eu não faço cartão Para coleção não Eu uso oitenta por cento Dos meus cartões Para você ter uma ideia É Aqui, meu filho Eu uso cartão Trabalho com cartão Faço capital de giro Com cartão É, meu filho Ainda que eu tivesse dinheiro Eu estava dinheiro guardado E fazer o capital de giro Com cartão Que se eu tenho crédito É para usar Eu tenho meu comércio Dá para trabalhar Olha É que só manteiga na vento Agora você gasta mil conto Tô mil E acha que Dez mil é muito, né E se você visse As faturas que eu tenho aí Nem por isso Nem por isso Que eu tenho fatura Que eu pago fatura alta Mas vem aí, ó Empréstimo é boia É Nubank É Mercado Livre É jeito É emprestimo aí Quem vem pegar emprestimo, né Tem pessoa que precisa Pegue Se você precisar Se você ver que pode pagar Pegue É, é ou não é Agora se você não poder pagar Ver que não pode pagar Não pegue não Porque você vai sugerir o seu nome E é barril trovado É, aí não dá Né, pessoal É Eu vou falar para você também Do PicPay Que do Banco Verde Ele tirou lá O cheque especial Continha de dois mil real Não só o meu Maldumim também tinha Dois mil cheque especial A conta voltou aí Agora o PicPay original Agora o que está lá ainda É o cashback Ainda bem, né Menos mal aí, ó Na tela O cashback do Banco Verde Do cartão Black O meu é Black, né Está aparecendo ali o cashback Porque se não aparecesse o cashback Minha filha Aí eu não ia gastar Mais no Banco Verde, não Porque Eu uso o limite bom Aí do Banco Original E se você não tem o cashback Aí complica, né Já não tem ponto Esse cartão Mas tem o cashback Pelo menos aí, né Eu vi aqui aí Na tela aí Que tem o cashback Já atualizando aí No aplicativo PicPay Agora o O O cheque especial De fato Até agora não apareceu Acho que não vai chegar mais não, viu Tirou aí O O cheque especial Do Banco Original Banco Verde Ou Banco Fraco, viu É No bem que aí Aparece de empresto Deu uma espiadinha no seu Lembrando pessoal Que o vídeo do ar E o que eu fiz aí Do ar Do ar, né Aquela cooperativa Eu fiz aquele vídeo Mas eu resolvi tirar ele do ar Por quê? Muita gente pedia Perguntando como é que faz E eu ainda Estou em análise Ah, então Eu não vou saber Passar A informação certa Como é que faz Essa conta Na forma direita, né Certinho Para depois não estar Que isso não está É, quebra no cabeça E referente a ela Se aprovar a minha Eu trago um vídeo Com todos os passo a passo Como fazer a conta De outros estados De outros estados Certo pessoal Então você fica ligado Aí no canal Se inscreva Porque assim que eu for aprovado Lá para segunda ou terça E eu vou sair para lá Para mim E os outros também Carlão Tem muita gente em análise Tá certo pessoal Aí quando eu receber aí A aprovação do cartão E da conta Eu vou trazer um passo a passo Do vídeo Da cooperativa Alho, né Do alho Chama alho Alho, né Vou trazer um vídeo aí Como a gente consegue Esse cartão Mesmo de outro estado Da cooperativa, né Então Aguardo Se eu for aprovado Eu faço Se algum inscrito aí For aprovado Me passa aí Um passo a passo E eu faço Para vocês aí também Que é o que O intuito do nosso canal É ajudar vocês Aqui é assim Um ajuda a outro Você me ajuda Com o Lacre Deixa o comentário também E eu ajudo também Vocês aí Caso seja aprovado Nessa cooperativa aí Eu tenho que saber Se tem que mandar Import de renda Ou se não precisa É Aí sim Eu vou passar Trazer um vídeo aí Bem detalhado Para vocês aí Sentar o dedo Na Alho 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 Ixi Na cooperativa aí Que tem em Santa Catarina Rio Grande do Sul E Paraná Né Então aguarde Aí Como veio muita gente Para o meu privado Perguntar Eu não tenho a informação Correta ainda Para passar Só que quando for aprovado Meu cartão Ou a conta Aí eu passo aí De primeira mão Para vocês Aguarde Porque você sabe né Que só tem para 3 estados E outro estado Fazer Tem um macetinho aí Se der certo para mim Vai dar para o pessoal também Então eu só vou fazer Quando der para o pessoal Já deu certo aí Para algumas pessoas Mas essas pessoas Sem passar Só para a informação Eu quero passo a passo Todo Que nem o fim Para passar para vocês aí Referente a conta A Né pessoal A cooperativa né Porque você sabe Crédito hoje Fica aí na rede de peixe 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil 1 mil Crédito de mil acima Sem pagar a unidade É só manteiga da venta Certo gato Né pessoal O rim É limite baixo E pagando a unidade Quem não cansele Eu quero aqui no carajá Semana aí Da minha esposa Com apenas 550 de limite E a fatura De De A unidade de 21 real Olha aqui ó Só ficou Só lembrança Do banco verde Viu pessoal Deve ter de ver aí O banco Original Acabou sim Agora é picpay Vixe Eu mesmo não vou ter Com a rendita dele Naquela conta Bota não Eu posso botar 200 300 contas Vai botar Pegar Botar 2 3 4 Deus me lê Botar a dívida No picpay E outra viu Tem gente que bota Agora eu não boto não Eu boto dinheiro Na minha conta principal Itaú E banco inter O resto É só faço espiar Nem o BRB Eu boto dinheiro Eu boto pouco 150% Por aí vai Obrigado Brasil Um bom Um bom sábado Um bom domingo E um bom Descanso Para todo Galerinha que curte nosso canal Muito obrigado Até amanhã Com mais vídeo Aqui no canal do povo É pipoco É vocês E junto É o canal do povo Link na descrição Do vídeo Do cartão Picpay Vixe Valeu Brasil Um abraço Até o próximo vídeo